A Uzi Minas divulgou nessa segunda-feira a morte de um funcionário terceirizado que estava internado em estado grave no hospital Márcio Cunha, em Patinga. O caso foi registrado seis dias após o vazamento de gás que aconteceu na empresa. A Gisele Ferreira está chegando aqui, direto de Patinga, com a informação. É, lamentavelmente, mais uma morte que a gente contabiliza aí, né, Gisele? Decorrente desse vazamento de gás. Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pra todos que nos assistem. Na verdade, é a única morte, felizmente, e infelizmente também, deste caso de vazamento que aconteceu aqui dentro da Uzi Minas na semana passada. A vítima é o Jonathan Amorim Silva, de 22 anos. A empresa lamentou a morte do funcionário que estava internado em estado grave há seis dias. Ele e outros 14 funcionários da Siderúrgica, Nico, que fica aqui em Patinga, né, foram vítimas de um vazamento de gás. O acidente aconteceu na terça-feira passada. Treze pessoas já receberam alta do hospital. Um outro funcionário continua também internado em estado grave. E em nota, a Uzi Minas disse lamentar, como eu já disse aqui, né, o ocorrido, e que presta toda solidariedade e assistência aos familiares do funcionário. Um laudo sobre as causas do acidente deverá ser emitido nos próximos dias. E o Ministério Público também investiga o caso, até mesmo para saber quais são ou serão as responsabilidades da empresa sobre este fato ocorrido. Nico, eu volto com você. Gisele, não sei se você me ouve bem, a correção você fez oportunamente. Então, essa é a primeira morte registrada e decorrente desse acidente que aconteceu. Você confirma isso, né? É isso mesmo, Nico. No total, foram 15 funcionários que inalaram o gás altamente tóxico. E destes 15, infelizmente, teve este óbito. 13 já receberam alta do hospital e um ainda permanece em estado grave na UTI. Isso mesmo. Vamos torcer para que ele se recupere o quanto antes, né? Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente aqui no Balanço Geral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.